Boa tarde pessoal, boa tarde, deixa eu tirar aqui isso, e aí pessoal, boa tarde, essa câmera aqui ela às vezes dá uns delays e ela deixa de focar, olha aqui ó, vamos ver se ela tá focar certo, olha, é melhor não mexer nela. Pessoal, vamos lá, não dá para exigir muito aí da câmera de transmissão, mas eu acho que, digam-me aí já agora, né, digam-me aí, tá bem melhor essa imagem, não é, porque antes eu usava aquelas webcams normais, mas eu agora tenho usado essa câmera aqui, eu acho que a qualidade dela é bem melhor, digam-me só se tá ok o áudio, se tá o vídeo, se tá tudo certo para nós começarmos aí a nossa aula, porque hoje, pessoal, tem muita coisa para ver, tá, tem muita coisa para ver, eu superei aqui conteúdo, eu tava fazendo uma revisada, dar uma revisada aqui no conteúdo da aula e eu pensei assim, como é que eu vou conseguir passar isso tudo numa hora, mas vamos lá que vai dar certo e tô bem empolgado pela aula de hoje, porque foi uma aula que vocês, vocês eu digo vocês, mas eu acho que a maioria de vocês que estão aqui escolheram, tá, então o tema foi escolhido por vocês, ontem eu fiz uma enquete lá no meu Telegram e no Instagram também e em ambos o tema que ganhou foi nitidez, então hoje nós estamos aqui para ver o quê? Tudo o que vocês precisam de saber para tornar as suas fotografias mais nítidas, vamos lá, vamos já ver quem é que já tá por aqui, Karina, Mafalda, olha aí ó, Henrique Ribas, grande abraço Ribas, Débora, Yolanda, Rafael, muito bom, muito bom, muito bom, pessoal, deixem-me só ter uma noção, tá, como nós estamos com a, com as inscrições para a nossa imersão Lightroom na prática, no ar, eu quero saber se tem alguém aqui que é a primeira vez, tá, se tiver, diga aí, primeira vez, quero ter uma noção, se tem alguém aqui que é a primeira vez que tá assistindo uma aula, se tá assistindo um conteúdo, é, para eu ter uma noção, então vocês já sabem, pessoal, a única coisa que eu peço para vocês fazerem, o único pagamento, entre aspas, que eu peço para vocês, é o quê? Deixar o like, então basicamente não custa nada, tá, vocês, quem já conhece, sabem que o conteúdo vai ser bom, quem não conhece, pode esperar e deixar o like só no final da aula, tá tudo certo também, porque aí é sinal de que eu merecia o like, tá, então vamos lá, a única coisa que eu peço, deixar o like e também se inscreverem aqui ó, no canal do YouTube para receberem sempre as atualizações, tá, ó, pessoal do Maceió, boa tarde Malta, ó, entregou aqui que é de Portugal, muito bom, áudio ok, imagem ok, já podemos começar, já podemos começar, tá, quem quiser já sabe que também fizer um stories, vai Corinthians, quem quiser fazer um stories, pessoal, pode fazer, depois eu vou sempre dar uma olhada lá e eu gosto sempre de ver o que é que o pessoal apronta, tá, gente, vamos lá, qual é então, revendo aqui, qual é o nosso tema da aula de hoje, ó, a Glaucia é a primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vinda, Rafael, primeira live também, olha só, Renata, primeira vez, muito bom, primeira vez o Leandro também, sejam bem-vindos, pessoal, sejam bem-vindos, ó, Fernanda aqui, já me segui no Insta, mas também é a primeira aula, muito bom, sejam bem-vindos, pessoal, vocês vão perceber ao longo da aula que basicamente eu tenho um princípio aqui, tá, das nossas aulas, tudo o que eu falo aqui é apenas o meu ponto de vista sobre as situações, é o que eu aplico, tá, existe outras formas de fazer a mesma coisa? Talvez exista e tudo certo também, tudo o que eu falo aqui é apenas o meu ponto de vista, a forma que eu coloco em prática porque nada que eu ensino aqui eu não pratico, tá, então eu tenho sempre isso como princípio, eu só ensino aquilo que eu coloco em prática na minha fotografia, tá bom? E qual é a graça das nossas lives, principalmente porque tem bastante gente nova aqui, qual é a graça das nossas lives, ó, o Paulo também é a primeira vez, vamos lá, qual é a piada das lives? É que vocês interajam, tá, então eu vou fazer várias perguntas e eu quero que vocês também façam perguntas caso vocês as tenham, tenham elas a ver com nitidez, com fotografia, com venda, com carreira, qualquer assunto sintam-se 100% à vontade para colocar as dúvidas de vocês, no final da aula ou a meio da aula eu sempre paro um pouquinho para responder essas perguntas, porque se fosse simplesmente para vir aqui e falar o conteúdo que eu tenho para falar, eu podia ter gravado uma aula e vocês assistiam a qualquer hora, tá? Então, ó, usem e abusem desse espaço, façam perguntas, eu faço questão de responder, seja de que assunto for, tá bom? Se quiserem entender também sobre a cozinha portuguesa, culinária portuguesa, como cozinhar um bom bacalhau, eu também posso um dia fazer uma live, vamos fazer uma live um dia aqui, fazer um cozinhado aqui, tá? Mas enfim, pior que o pessoal, ó, pior que se eu fizer uma enquete, o pessoal vai votar que quer a live do bacalhau. Vamos lá, pessoal, vamos lá então, vamos começar aqui, vou ter que fechar aqui o chat, porque senão eu fico só aqui a conversar com vocês. Vocês gostaram da transmissão aqui? Sim, pessoal, vocês gostaram da qualidade, do áudio? Tá boa? De 0 a 10, quanto está aí o áudio e vídeo, tá? Quanto está? A gente está a se esforçar aqui, ó, vocês não imaginem, não imaginam a gambiarra que é preciso para deixar isso tudo funcionar direito, tá? Então, ó, diz aí de 0 a 10 que é para ver se a gente está no caminho certo, como é que está a qualidade aí do nosso vídeo do nosso aula. Vamos lá, gente, tema da aula hoje, então, vamos lá recompor aqui, tema da aula de hoje, nitidez, tá? Tudo o que vocês precisam de saber para, tudo o que vocês precisam de saber para tornar as fotografias mais nítidas, tá? Vamos lá, pessoal, basicamente, para nós começarmos aqui o conteúdo, agora parece que vai, para nós começarmos aqui o conteúdo, desculpem lá, é que eu vi o feedback a dizer que dava ou que não dava, eu fico meio que sem saber porque a minha internet aqui está, não sei muito bem como é que é que está a acontecer, tá? Então, vamos lá. Nitidez. Basicamente, qual é a pergunta? O que é nitidez, Sérgio? Afinal, o que é nitidez? Basicamente, ó, falando assim por cima, nitidez é detalhe, tá? É quando nós temos um detalhe muito maior, nós temos um detalhe muito maior na nossa fotografia, mas basicamente, para nós conseguirmos essa nitidez, existem duas partes essenciais para nós conseguirmos ter fotografias muito nítidas, tá? Basicamente, existem dois pontos essenciais para isso. O primeiro deles tem a ver com a edição e o segundo, ou vamos por partes, o primeiro deles tem a ver com a parte da fotografia em si, com a técnica fotográfica em si e o segundo tem a ver com a edição de imagem, tá? E hoje, aqui na nossa aula, nós vamos falar sobre as duas partes, basicamente, tá? E onde, primeira pergunta, onde encaixa, onde entra a nitidez no meu fluxo de trabalho, tá? Então, a primeira pergunta aqui é essa, onde entra a nitidez no meu fluxo de trabalho? E, basicamente, quem me acompanha aqui, já de outras lives, sabe que eu utilizo um método que eu chamo de método 5.0 de pós-produção, método 5.0 de edição. E, basicamente, esse método 5.0 são cinco passos que eu faço em todas as fotografias. Esses cinco passos não é o tema da aula de hoje, mas para vocês entenderem, assim, de uma forma super geral, de uma forma mais superficial. Esses cinco passos são o ajuste básico, o direcionamento do olhar, o crop, o dodge and burning e o ajuste fino, quando a gente precisa de usar o ajuste fino para algumas redes sociais, tá? Então, são cinco passos que eu chamo de método 5.0 e que eu faço em todas as fotografias. Ok, Sérgio, o que é que isso tem a ver com nitidez? A nitidez de imagem, das nossas imagens, ela entra depois de todos esses passos. Como assim, Sérgio? Explica lá melhor isso. Então, vamos lá. Imagina um ensaio fotográfico, tá? Vamos imaginar aqui um ensaio fotográfico desse... Deixa eu ver só se está tudo certo aqui. Vamos lá. Está bom? Sim? Boa. Desse ensaio fotográfico, vamos imaginar que eu tenho 150 fotos para eu tratar. Eu fiz a seleção, eu escolhi 150 fotos para tratar e são essas as imagens que eu tenho para fazer o meu tratamento. Olha só, dessas imagens, eu vou fazer o método 3.0, que é o ajuste básico, o crop e o direcionamento do olhar em todas as fotos. Vou fazer o passo quadro, que é o dodge and burning. Eu vou fazer o passo 5, só naquelas melhores fotografias que eu vou usar nas redes sociais e só depois é que eu vou aplicar a nitidez em todas as fotos. Então, isso para vocês entenderem, onde entra a nitidez no fluxo de trabalho? Basicamente, ela entra no fim de todo o processo. Sérgio, mas por que que a nitidez, ela é a última coisa a ser feita? Tem algo errado? Tem alguma coisa de errado se eu decidir fazer a nitidez logo a primeira coisa que eu faço na foto a ser a nitidez? Não tem nada de errado. Isso provavelmente não vai mudar muito o resultado final. Talvez tenha algumas alterações, a gente vai ver isso aqui na nossa aula de hoje, mas isso não vai mudar muito o resultado final. Isso é por uma questão de produtividade, tá? Então, por uma questão de produtividade, eu recomendo que a nitidez seja a última coisa a fazer antes de exportar as nossas imagens. Ok, Sérgio, eu entendi. Nitidez por último lugar, mas porquê? Porquê a nitidez em último lugar? Porque, gente, olha só, vamos nos situar aqui. O Lightroom tem? Tem não, ele tem mais abas aqui, não é? Mas basicamente eu só tenho a biblioteca e a revelação. Quem está aqui pela primeira vez, não está tão habituado a escutar o Lightroom, ó? Então, nós temos aqui o web, imprimir, todas essas abas aqui, nós podemos escondê-las, tá? E nós, como é que nós escondemos? Clicando aqui com o botão do lado direito, ó, nós podemos mostrar e esconder. Isso é só porquê? Porque algumas pessoas devem achar estranho o meu Lightroom só ter essas duas aqui, tá? Só tem porque a biblioteca e a revelação, porque eu só uso essas duas ferramentas. Então, eu faço isso para simplificar aí todo o nosso processo, ok? Então, vamos lá. Tudo ok, tudo ok. Então, tá, vamos seguir. Então, ó, vamos nos situar. Na revelação do Lightroom, eu tenho aqui, deixa eu só selecionar aqui uma fotografia. Na revelação do Lightroom, eu tenho aqui o meu menu de nitidez, tá? Esse aqui é o menu de nitidez, é o menu de detalhe, ok? Então, é aqui que nós usamos para aplicar a nitidez na nossa fotografia. E porquê que eu uso só a nitidez no final de todo o processo? Porque esse menu aqui é um dos mais pesados do Lightroom, tá? Então, esse menu de detalhe aqui, ele é talvez o mais pesado da nossa ferramenta Lightroom. Então, o que é que acontece? Se eu aplicar esse detalhe logo no início, eu vou ter que fazer a edição de todas as fotos e o Lightroom vai ter que processar essa nitidez que eu já apliquei. E isso tem algo de errado de novo? Não. Só vai deixar o Lightroom mais lento, tá? Então, a minha recomendação é, façam toda a edição e depois, no final, antes de exportar as imagens, aí sim, vocês vêm na nitidez aqui, aplicam a nitidez e exportam os arquivos finalizados, ok? Deu para entender, pessoal? Senão eu vou ter que repetir aqui. Mas deu para perceber o porquê? Seguimos. Manda bala. Manda bala. A galera está a falar que está ok, então vamos a isso, tá? Gente, então, ó, primeira coisa é isso. Onde entra a nitidez no meu fluxo de trabalho, ela é a última coisa. Basicamente, ela é a última coisa a ser feita por questão de produtividade, tá bom? Mas tem aqui outra coisa muito importante, pessoal. Antes de nós falarmos da parte do Lightroom, a parte técnica em si, eu quero falar um pouquinho onde começa a nitidez. E onde é que começa a nitidez? Ela começa na captura, ela começa no clique da nossa imagem, tá? E basicamente, para vocês conseguirem entender aí a diferença de uma fotografia nítida para uma fotografia não tão nítida, eu tenho aqui duas imagens que eu vou mostrar de exemplo aí para vocês, tá? Então, ó, por exemplo, essa imagem aqui e essa são ambas do mesmo ensaio, praticamente no mesmo lugar, ou lugares muito parecidos, tá? Até vocês conseguem ver aqui, até pela edição da imagem, que elas são duas fotos bastante semelhantes, tá? E o que é que eu quero falar aqui para vocês? A nitidez, ela não tem só a ver com a pós-produção, tá? Ela tem muito a ver também pela forma que nós clicamos a nossa imagem. Então, cada vez mais, eu quero trazer aqui para vocês as coisas que funcionam como um todo, tá? Então, não só a parte da edição, ela é muito importante, mas na minha opinião, não é na minha opinião, a realidade é mesmo essa. A construção de uma boa fotografia, ela começa no clique, é a parte muito importante também é o clique, mas também não adianta de nada nós fazermos uma foto no clique, como eu vou mostrar algumas aqui para vocês, se nós não tivemos uma noção do que nós podemos fazer na hora da pós-produção para valorizar essa fotografia, para transformar essa fotografia. Então, vamos lá entender aqui uma coisa. Nitidez, ela começa na câmera e quais são as coisas? Ó, vamos lá. Quais são as coisas? Vai tomando nota. Gente, olha só, até vou abrir aqui a minha câmera maior, porque isso aqui é importante. Pessoal, não adianta nada, vocês só se tirem a aula, mas tomem nota de tudo. Ó, tem aqui esses caderninhos aqui, eu uso o caderninho para tudo praticamente, tá? Porque se acharem que vai ficar tudo na cabeça, não vai funcionar, tá? Então tomem nota das coisas. Quais são as partes que influenciam numa fotografia mais nítida? A primeira delas é a abertura que vocês escolhem para fazer uma fotografia, tá? Então vamos lá mostrar isso na prática. Olha só, eu tenho aqui uma imagem, todas as duas imagens praticamente do mesmo ensaio. E olha só, essa fotografia aqui foi feita com a F10, tá? Com uma abertura, olha só, de F10. O que é que isso significa? Significa que eu tenho um maior campo de profundidade, ou seja, praticamente o meu foco foi feito aqui no casal, tá? Mas praticamente tudo na imagem está com definição. E isso acontece quando nós usamos uma abertura, então, mais elevada, ok? Na mesma, o mesmo exemplo do mesmo local, uma luz muito semelhante, olha como nesse caso aqui, se nós utilizarmos uma abertura de 1.8, olha, praticamente os extremos, nós temos um resultado completamente diferente, tá? E uma fotografia feita com a mesma lente, com a mesma câmera, no mesmo lugar, com a mesma pessoa. Então, essa questão de escolher a abertura certa para nós termos uma fotografia com mais nitidez ou com menos nitidez, isso também é muito importante, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que influencia na nitidez, a abertura, tá? Isso vai influenciar diretamente no campo de profundidade da nossa imagem, tá? Segunda coisa, a velocidade do obturador. Então, muitas vezes, quando nós trabalhamos com velocidade, olha só, vou dar aqui um, vou mostrar essa imagem aqui, eu quero a opinião de vocês. Essa foto aqui, vamos, eu quero que vocês participem agora. Essa foto aqui, qual é a velocidade que vocês acham que essa fotografia foi feita? Qual é a velocidade que vocês acham que essa fotografia foi feita? Digam-me aí no chat que eu quero ver de vocês. Qual é a velocidade que vocês acham que parou? Travou de novo? Bah, gente, mas tá difícil, né? Hoje tá complicado. Velocidade 200, vamos lá, vamos entender essa questão da velocidade, 250, vamos entender, ó, deixa só mostrar aqui maior, olha só, olha a nitidez da nossa imagem, tá? Olha a nitidez dessa imagem, olha só, dá para ver o cabelo congelado, tá? Então, olha só, 250, 320, ó, galera, 320, muito bom, tá? Ó, o pessoal tá. Ó, o pessoal tá achando aí qual acha que foi a velocidade que essa, essa fotografia foi feita. E agora vou te falar aqui outra coisa. Essa fotografia aqui, ó, olha, olha aqui, ela tá um pouco tremida, né? Olha só, essa imagem, ela tá um pouco tremida, ok? Deixa eu só carregar. Ó, essa imagem, ela tá um pouco tremida, vocês conseguem ver? pergunta, qual acham que foi a velocidade dessa agora fotografia aqui, tá? Qual acham que foi a velocidade dessa fotografia aqui e dessa fotografia aqui? Quero saber de vocês aí. Vamos lá, vamos lá. Isso é importante vocês entenderem esse fundamento, tá? É importante vocês entenderem esse fundamento aqui. Qual acham que foi a velocidade dessa última agora, dessa fotografia azul? Vamos só esperar aqui. Mil de velocidade a outra. Gente, olha só. O que é que eu quero... Por que é que eu mostrei essas duas velocidades aí para vocês entenderem? 2 mil, olha aí. Por que é que eu mostrei? Quando, teoricamente, se essa fotografia aqui eu fiz com uma velocidade maior, mais lenta, ela vai ficar mais tremida, certo? Então, é uma questão mais de início da fotografia, tá? Sempre que a gente usa uma velocidade mais baixa, a gente tem uma fotografia mais tremida. Olha só. Essa foto foi feita a 160 de velocidade, tá? Essa foto foi feita a 160 de velocidade e ela está tremida. Essa fotografia aqui foi feita a 160 de velocidade também e ela está completamente focada. E aí vocês perguntam, ok, Sérgio, mas qual é a conclusão então? As duas são 160 de velocidade? Por que é que uma está muito mais nítida do que a outra? Essa é a terceira condição. A luz. Gente, a luz influencia muito na nitidez de uma fotografia. E qual é a diferença entre essas duas imagens? É que essa fotografia eu utilizei um flash e essa fotografia eu utilizei uma luz natural. Ambas as fotografias foram feitas com a mesma velocidade e uma está tremida e a outra não. E isso porquê? Porque basicamente a gente pode fazer até uma aula para falar só sobre luz, só sobre flash, só sobre luz natural. basicamente a diferença é que quando eu coloco uma luz de flash, a luz congela o movimento, tá pessoal? Então qual é a ideia que vocês têm que levar daqui? A luz com flash, uma imagem com flash, ela sempre vai ter mais nitidez do que uma imagem sem flash. Lógico, quando nós temos uma fotografia, por exemplo, ao ar livre, com uma velocidade muito alta, ela vai estar nítida também. Eu estou a falar de forma geral. Uma imagem com uma luz de flash, ela vai ter mais nitidez do que uma imagem com uma luz natural. Não estou a falar o que é certo ou errado. Vocês têm que entender esses fundamentos para quando for em futura faca colocar em prática, vocês saberem exatamente o porquê de cada uma das coisas, ok? Deu para entender, pessoal? Deu para entender? Deu para entender? Everton, a abertura também influencia, mas nesse caso a grande diferença é porque uma tem flash e a outra tem a luz natural, tá? Essa é a grande diferença, tá bom? Então vamos lá. Coisas que influenciam na nossa imagem ser mais nítida. Primeiro, a abertura. Já falei sobre isso antes, a abertura. Segundo, a velocidade do obturador também para a imagem ter mais movimento ou ela estar exatamente congelada. terceiro, o foco, tá? Terceiro, a luz, desculpem. Terceiro, a luz. A gente já viu luz natural e luz de flash, ela tem diferenças. E tem outra coisa que nós estamos a falar de luz. Por exemplo, olha aqui que coisa interessante. Eu tenho duas imagens. Olha, essa imagem aqui e essa imagem aqui são as duas feitas no mesmo ensaio. As duas imagens foram feitas no mesmo ensaio. E olha a diferença de nitidez dessa imagem aqui. Olha só. E nitidez dessa imagem aqui e a nitidez dessa imagem aqui. É muito diferente. Por quê? Por causa da luz também. Ou seja, mesmo quando nós falamos em luz natural, olha só. Quando nós utilizamos uma luz mais dura, nós vamos ter uma imagem mais nítida. Quando nós utilizamos um contraluz, a nossa imagem vai perder um pouco de nitidez. E aí vocês perguntam, Sérgio, mas olha só, essa imagem ficou assim. Dá para recuperar isso na edição? Aí entra a segunda parte da nossa aula que é sobre a edição. Como nós podemos trazer uma nitidez muito melhor para essa imagem. Então essa aí é a segunda parte. Então, falando de luz, vamos resumir aqui o que eu falei até agora. Falando de luz, quando nós utilizamos um flash, a tendência é que a imagem fique mais congelada, logo mais nítida. Quando nós utilizamos luz natural, temos dois tipos de luz. Uma luz mais dura, uma luz de frente, que é o caso dessa foto aqui, e nós temos um contraluz. Quando nós temos o contraluz, como o sol está diretamente a entrar na nossa lente, nós perdemos um pouco de nitidez. Mas muitas vezes é o efeito que nós queremos na nossa fotografia, tem que ser contraluz. Então, por exemplo, essa imagem é contraluz, essa imagem é contraluz, essa imagem aqui é contraluz também, essa imagem aqui é contraluz também. Então, esse é o efeito que eu quero para a minha imagem. Agora, nós temos que saber que isso vai perder um pouco de nitidez lá na hora do clique. Porém, a pós-produção serve para trazer de volta aí toda essa nitidez. Está bom? Está bom, pessoal? Entendido até aqui? E, por último, o foco. O foco, muitas vezes, as pessoas acham que a fotografia não está nítida, mas isso muitas vezes acontece porque a pessoa não está a fazer o foco da forma certa. Então, basicamente, qual é a dica que eu dou do foco? Principalmente, quando vocês trabalham com coisas em movimento, usem o foco contínuo. Então, Sérgio, eu não consigo fazer o foco porque as crianças, eu fotografo crianças e elas estão sempre a mexer, eu não consigo fazer o foco. Talvez porque vocês não estão a utilizar os modos de focagem certos. Por quê? A maioria das câmaras, ela tem um tipo de foco, que é o foco contínuo. E esse foco na Nikon é o AFC. Por exemplo, na Nikon é o AFC. Na Canon é o Alcervo. Acho que é o nome que eles chamam, é Alcervo. Então, basicamente, o que é que faz esse foco? Tipo, essa imagem aqui. Essa imagem aqui, eu estou a fazer com um campo de profundidade, olha só, 4.5F. Então, o fundo está relativamente desfocado e olha como o foco está completamente cravado neles. Por quê? Porque a gente usou o AFC, o foco contínuo. E basicamente, o que é o foco contínuo? É um foco que, quando nós focamos, deixamos o dedo pressionado no botão de foco. Eu recomendo sempre que vocês usem o botão de foco traseiro. Assunto para outra aula. Quando nós mantemos o dedo do foco pressionado, o foco acompanha o movimento da pessoa. Então, às vezes, a pessoa diz assim, ah, Sérgio, eu não consigo ter fotos nítidas. E muitas vezes, isso é o problema na hora da focagem, na hora do clique. E não adianta nada se a foto na hora do clique ficar totalmente desfocada, não há pós-produção que salve essa fotografia e que coloque nitidez, tá? Então, vamos lá. Entendam que tem várias coisas aí que interferem. Eu tive que dar uma acelerada nessa parte inicial para a nossa aula não ficar tão longa, tá? Mas entendam que tem várias coisas que interferem para a nossa fotografia ser mais focada ou menos focada na hora do clique. Vou recapitular aqui. A abertura, a velocidade, a luz, o foco, tá? Essas quatro coisas influenciam diretamente na nossa imagem estar mais ou menos focada. E tem outra coisa também, para finalizar aqui a parte do clique, tem outra coisa também que é importante que é a lente que nós estamos a usar, tá? Então, a nossa lente, ela também é importante para nós sabermos o nível de focagem que nós podemos ter numa imagem ou não. Sérgio, como assim a nossa lente, ela tem a ver com a focagem? Tem sim. Normalmente, ó, preste atenção nisso, pessoal. Normalmente, a maioria das lentes, elas vão ter mais qualidade, elas vão conseguir focar melhor a imagem, mais nitidez no centro da imagem. Tá? Na maioria dos casos, as fotografias vão ter mais nitidez no centro da imagem. Sérgio, quer dizer que nas pontas eu não tenho nitidez? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que no meio ela vai ter mais nitidez, tá? Tem um site, deixa eu ver se eu lembro do nome desse site. Deixa eu ver aqui se eu lembro do nome desse site. deixa eu ver aqui. Tem um site bem interessante que eu quero, deixa eu mostrar aqui para vocês esse site. Deixa eu mostrar aqui, gente. Só um segundo. Tem um site que é esse aqui, ó. É esse aqui. Tá? Ó, eu vou colocar até aqui, ó, image. Eu vou colocar no chat que é para vocês darem uma olhada. E esse site é bem interessante para conhecerem a câmera de vocês, tá? Ó, vou colocar aqui no chat esse site. Basicamente, o que é que ele faz? Vocês podem escolher uma lente e ele não tem essa, ele não tem essa opção de todas as lentes, tá? Mas, por exemplo, vocês podem ir aqui, ó, câmera lens review, tá? Então, vocês podem escolher, por exemplo, da Sony, da Nikon, Nikon FX, tá? Então, ó, por exemplo, escolhi aqui da Nikon e eu posso escolher, ó, tem várias câmeras aqui. Isso aqui é uma coisa bem interessante para terem como conhecimento, tá, pessoal? Então, ó, por exemplo, tem aqui a Nikon 85 1.4, Nikon 85 1.8, essa aqui, por exemplo, tá? Uma lente mais barata um pouco, tá? Então, ó, ela já tem aqui um gráfico. Ó, e o que é que esse gráfico nos diz? Olha que interessante isso aqui. o que é que esse gráfico nos diz? Deixa só compartilhar aqui de novo, porque... Aí, ó. Ó, o que é que esse, basicamente, o que é que esse gráfico nos diz aqui, ó? Deixa eu só passar para cá para vocês conseguirem ver com calma, tá? Ó, basicamente, o que é que esse gráfico nos diz? A gente abre ali e ele diz-nos assim, ó, essa câmera, ó, olha que interessante isso, essa câmera 1.8, esses pontos, quanto mais perto do, do, do zero tiver, mais qualidade ela tem. Então, ó, à medida que eu vou subindo, ó, ele vai mostrando aqui, ó, a melhor qualidade dessa lente, ela vai ser aqui no 2.8, olha só. E quais são as partes que vai ter uma melhor qualidade, ó, é as partes que estão mais perto do zero. Então, olha que interessante isso aqui, à medida que nós vamos subindo, ó, f5.6 vai ser exatamente, vai ser exatamente a melhor qualidade dessa lente e nós, quando vamos subindo, olha só, f11, ó, ela começa a perder um pouquinho mais de qualidade de novo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, ó? É que as pontas da imagem, ela sempre vai ter um pouco menos de qualidade e o centro sempre vai ter um pouco mais de qualidade, ok? Então, vamos lá. Olha só aqui, ó, basicamente o 2.8 dela, entre 2.8 e 5.6, é onde nós vamos ter a melhor qualidade, ok? Então, ó, isso aqui é só uma forma, é um site para vocês, para vocês poderem analisar aí melhor a qualidade de cada lente aí de vocês, tá bom? Então, ó, a última coisa que influencia na nitidez é a lente em si, tá? E aí, ó, vi que tinha uma pergunta aqui, que dizia assim, Sérgio, é possível também sobre focar e enquadrar? Gente, muitas vezes, quando nós utilizamos o foco contínuo, por exemplo, ele vai nos ajudar muito nesse sentido, porquê? Em vez de nós focar e enquadrar, focar e enquadrar, focar e enquadrar, a gente prende o foco lá no sujeito que nós queremos fazer a imagem e o foco vai acompanhar aquela pessoa, tá? Tem algo errado fazer o foco focar e enquadrar? Não, só que vocês vão perder ali milésimos de segundo, que às vezes as pessoas mexem-se de lugar e dependendo da abertura que nós usamos, quando usamos umas aberturas, por exemplo, 1.4, 1.8, isso às vezes já faz diferença para a nossa imagem ter mais ou menos a focagem mais ou menos definida, tá bom? Vamos lá aqui, essa aula vai ficar salva no canal, eu vou deixar por algum tempo, tá? Mas ela não fica sempre, tá? Vou deixar por algum tempo para vocês poderem rever, ainda por cima que ela deu alguns problemas aí, então vou deixar por algum tempo sim, tá? Seria injusto se eu não deixasse essa aula hoje porque deu bastante probleminha aqui, tá? Vamos lá, gente, ó, vocês entenderam que a nitidez de uma imagem ela começa lá no clique, tá? Eu tive que acelerar um pouquinho aqui a nossa explicação mas eu acredito que deu para perceber porque é que capturar a imagem e pensar já se vocês querem uma imagem com mais nitidez, com um campo de profundidade maior ou menor, isso vai influenciar muito no nosso resultado final, tá? Então mesmo acelerado eu espero que tenha dado para perceber, ok? Então vamos lá, ok Sérgio, entendi até aqui, tudo certo, mas e aí? Como é que tu aplicas nitidez então nas tuas fotografias? Basicamente, gente, olha só, deixa só aumentar aqui, aí, basicamente, a nitidez que eu uso em praticamente 90% das fotografias ela é quase sempre a mesma, tá? E qual é essa nitidez? então eu vou até aqui ao meu menu de detalhe, olha só, fui aqui até ao menu de detalhe e basicamente eu apenas aumento a intensidade aqui na nitidez eu aumento um pouquinho a intensidade. Sérgio, qual é o número correto para fazer esse tipo de nitidez? Pessoal, não tem um número correto, tem gosto de cada pessoa. A única dica que eu dou aqui é não exagerem muito na nitidez da imagem, tá? Porque quando ela fica exagerada, uma nitidez, uma imagem sem nitidez não é interessante, tá? Não é interessante porque às vezes até dá aquele aspecto de não ser tão profissional. Então a nitidez ela é muito importante sim, só que às vezes quando nós utilizamos plugins, utilizamos outras formas de aplicar uma nitidez muito forçada, isso às vezes também pode parecer um pouco artificial, tá? Então é uma questão de gosto, tá? Eu não recomendo que vocês exagerem muito nem na nitidez nem em qualquer outro tipo de edição, tá? Mesmo quando nós falamos em colorir muito uma foto, cuidem muito para a edição ela não chamar mais a atenção do que a fotografia. A edição ela é muito importante, ela na minha opinião é 50% de uma imagem, mas ela nunca pode ser o protagonista na minha opinião, tá? A edição ela está lá para deixar aquela fotografia mais forte, não para ela ser o que vai chamar a atenção. A partir do momento que uma edição chama muito a atenção, eu acho que ela já passa um pouquinho do ponto do que ela realmente serve, ok? Vamos lá gente. Então basicamente o que eu aplico aqui é um pouquinho de nitidez, normalmente eu ando sempre ali nos 60, 65 é o que eu aplico e depois, lembrem-se lá do início da aula, em que momento entra a nitidez no meu fluxo? Eu fiz a edição completa das minhas imagens, eu vou lá na primeira fotografia, aplico uma nitidez e eu sincronizo com as outras fotos. Sérgio, é só isso? Fazes isso em todas? Não. Não é assim em todas. Tem exceções e é exatamente isso que eu quero mostrar agora para vocês, são essas exceções, tá? Por exemplo, nos retratos, olha só, por isso que eu escolhi essa imagem aqui, nos retratos eu utilizo uma ferramenta que está aqui na nitidez que se chama máscara, tá? Essa máscara aqui, como é que ela funciona? Vamos lá entender. Ó, a nitidez da minha imagem, sempre que eu aumento aqui a nitidez, o que é que o Lightroom faz? Ele aplica uma nitidez em toda a imagem, tá? Então basicamente ele aplicou a nitidez em toda a fotografia. Logicamente que eu estou a exagerar aqui para vocês conseguirem perceber essa mudança e isso ser perceptível aqui na transmissão. Mas nunca eu usaria uma nitidez tão grande assim, tá? Mas vamos lá. Apliquei uma nitidez aqui, coloquei aqui praticamente o máximo e aí para que é que serve então essa máscara, tá? Vamos lá. A máscara, basicamente ela faz o quê? Como fosse uma máscara do Photoshop. E a máscara do Photoshop ela serve para quê? Para nós colocarmos o que nós acabamos de aplicar, que nesse caso é nitidez, nós deixarmos isso numa parte da imagem e escondermos isso da outra parte da imagem. Explica lá melhor isso, Sérgio, que eu não entendi nada, tá? Como assim mostrar e esconder? Basicamente, o que essa máscara nos permite é dizer assim ao Lightroom, tá? É conversar com o Lightroom. Eu gosto de conversar com o Lightroom e para vocês entenderem como as ferramentas funcionam, é interessante que vocês conversem com o Lightroom, tá? Isso aqui não é, se vocês pararem aqui cinco segundos na live, vai parecer que eu sou louco, né? Mas enfim, eu converso com o Lightroom. Então basicamente digo assim, ó Lightroom, olha só, eu quero aplicar nitidez, mas eu não quero aplicar nitidez em toda a imagem. Eu queria só aplicar nitidez em alguns pontos dessa imagem. Como é que eu faço isso? Basicamente, eu posso usar um ajuste localizado ou eu posso também usar aqui a minha máscara, tá? Então basicamente, ó, apliquei nitidez em toda a imagem, e na máscara, quando eu clico no alto, olha o que é que acontece, cliquei no alto e quando eu vou arrastando aqui a minha ferramenta da máscara, olha o que é que acontece, a minha imagem fica toda branca e à medida que eu vou aumentando essa barra da máscara, tem algumas partes da imagem que estão a ficar escuras, que estão a ficar pretas. O que é que isso significa? Significa que o Lightroom vai proteger tudo o que está a preto da minha imagem, o Lightroom vai proteger da nitidez, ou seja, ele vai apagar a nitidez que eu acabei de dar aqui em cima e ele vai apagar dessas partes que estão a preto e vai deixar apenas as partes que estão nítidas na imagem, que são as partes mais brancas, e ele vai deixar a nitidez apenas nas partes que estão em branco. E aqui é uma questão de gosto. No caso, como eu quero que a minha nitidez ela fique só nos olhos ou na boca, praticamente nas margens da pessoa, o que é que eu vou fazer aqui? Eu tenho a minha nitidez no zero e eu vou aumentando até a nitidez ficar só onde eu quero. E olha como isso é interessante e porquê que eu faço isso na maioria dos retratos? Porque o retrato ele tem muita pele. Então quando nós temos muita pele e nós adicionamos nitidez na pele, a pele vai, se tiver defeitos, ela vai ficar com mais detalhe esses defeitos. Então se eu tiver uma espinha na pessoa, essa espinha vai ficar com mais detalhe, ela vai chamar mais a atenção ainda. Então o que é que a gente faz? A gente aumenta a nitidez, só que depois na máscara pode mascarar a pele da pessoa para a nitidez ficar onde realmente importa. Então olha só aqui a diferença, olha os olhos aqui. Antes, depois, antes, depois. Olha como a pele praticamente não ficou estragada, então eu posso até aumentar mais ainda. Olha aqui, sem a nitidez e com a nitidez. Vocês viram como ele isola a pele e basicamente ele mantém a nitidez ali onde precisa que é nos olhos. Olha só, antes, peraí, antes, depois, antes, depois. Tá? Então ó, essa aqui é uma variação de aplicação de nitidez. Tá? Muito simples de ser feito e eu recomendo que vocês façam ah, Sérgio, mas tu recomendas fazer isso em todas as fotos? Depende do tempo que vocês tenham. Se vocês tiverem tempo para andar a ver uma a uma e aplicar individualmente, perfeito. Eu, no meu caso, não faço isso. Eu aplico em todas uma nitidez base, é uma nitidez que basicamente ela serve para todas as fotos de uma forma geral e depois eu vou nas fotos que tenha retratos. Normalmente é, eu sempre, quando eu fotografo casamento, eu gosto de fazer um retrato bem próximo, assim, bem perto, tanto da noiva como do noivo. No making of eu gosto de fazer uns retratos. Então o que é que eu faço? Na minha grade do Lightroom eu já seleciono aquelas fotografias e eu aplico esse tipo de nitidez apenas nessas fotografias dos retratos. Ok? Estamos juntos até aqui, pessoal. Se estão a acompanhar até aqui, digam aí só para ver se está tudo certo. Vamos lá. Fala da abertura novamente que eu não entendi. David, ó, eu acho que tu talvez não estavas aqui ainda na aula. Essa aula vai ficar disponível lá na plataforma para os alunos, tá? Aí tu vai, tu podes revelar essa questão da abertura. Mas basicamente o que eu falei é que a abertura ela influencia muito na nitidez da minha imagem. Fazer uma fotografia a 1.8 é muito diferente de fazer uma fotografia a F10, por exemplo, né? Então basicamente é isso, ok? Vamos lá. Deu até aqui. Tudo ok, pessoal? Deem-me um feedback. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Deem-me um feedback. Vocês estão muito caladinhos. Vamos lá. O que eu quero mostrar agora então para vocês, tá? Segunda parte, quero mostrar outra coisa para vocês. Sérgio, vamos lá. Nesse caso, por exemplo, dessa imagem aqui, é o mesmo exemplo que eu falei para vocês. Uma das coisas que mais influencia, uma das coisas que mais influencia a nossa imagem ter mais ou menos nitidez é a luz. Então olha só, de novo, duas fotografias do mesmo casal, do mesmo ensaio e olha como essa fotografia tem muito mais nitidez do que essa. Qual é a principal diferença? Além da lente ser outra, tá? A lente que usei nessa fotografia é uma lente diferente da que eu usei nessa fotografia. mas além disso, qual é a principal diferença para a nitidez das imagens que se estão de frente? É a luz, no caso, tá? É a luz, tá? Nesse caso, nós temos o quê? Um contraluz e olha como esse contraluz, ele tira muito a nitidez da nossa imagem. E aí a pergunta é, ok, Sérgio, já entendi que o contraluz tira a nitidez da nossa imagem, mas como eu consigo voltar a tirar essa nitidez na pós-produção? No clique, infelizmente, não tem o que fazer. Quando a gente opta por fazer uma imagem com esse estilo, com luz entrando diretamente na lente, nós vamos perder nitidez, não tem o que fazer. Então nós temos que fazer o quê? Usar a pós-produção a nosso favor para recuperar um pouco dessa nitidez, tá bom? Então vamos lá. Ok, Sérgio, deixa-me então aplicar o que tu já ensinaste aqui na aula de hoje. Se eu for aqui e adicionar mais intensidade aqui na minha nitidez, a minha imagem vai ficar mais nítida? Ela vai ficar mais nítida, mas ela vai faltar ainda uma coisa que é muito importante, que é aquele contraste que vai trazer nitidez também, tá? O contraste, ele vai trazer mais detalhe à minha imagem. Então, basicamente, qual é a outra forma que nós temos de adicionar aí, trazer mais detalhe para a nossa fotografia? Olha só, eu vou adicionar aqui o meu preset básico, tá? Então, ó, esse aqui é o preset básico, adicionei um preset básico e o que é que acontece é que a imagem continua faltando um pouco de detalhe, tá? Ela continua com esse esfumaçado que tinha antes. E aí, a pergunta é, ah, Sérgio, mas o teu preset não funciona assim tão bem. Gente, o preset, ele é só uma base, tá? Ele é um ponto de partida. Então, eu aplico a pré-definição como um ponto de partida. Mas essa pré-definição, esse preset, ela não é a solução de todos os problemas. Por isso que eu sempre falo, é muito importante que vocês entendam o funcionamento das coisas. É a mesma coisa que vocês cozinharem só seguindo uma receita. Se a receita lá disser que vocês têm que meter três colheres de sal, vocês não fazem ideia porque é que têm que colocar as três colheres de sal e vocês não vão achar estranho e não vão começar a pensar, hum, mas eu sei para que é que serve o sal. Três colheres de sal vai ficar salgado. Vocês entendem? Não sigam só uma receita. entendam o que é que faz cada um dos ingredientes. Porque se vocês entenderem, vocês vão provar aquela comida e vocês vão sentir, hum, falta um pouco mais de sal. O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma pitada de sal. Se nessa imagem vocês olharem para ela e disserem assim, hum, falta um pouco de contraste, falta um pouco de detalhe aí nessa fotografia. O que é que eu faço? Como é que eu uso? Eu vou mostrar para vocês quais são as ferramentas que nós podemos usar para fazer isso. Mas o ideal é que vocês entendam essa base, entendam para que é que serve cada uma das coisinhas para vocês fazerem essa receita e qualquer outra. É, exatamente, essa é a analogia perfeita. Entendam o que é que faz cada um dos ingredientes, entendam o que é que faz cada uma das ferramentas para vocês conseguirem construir qualquer tipo de receita, ok? Então vamos lá. Ok, Sérgio, entendi. A nitidez aqui, nesse caso, ela não vai ser suficiente. Então, como é que nós podemos trazer mais detalhe para a nossa imagem? Basicamente, nós temos aqui uma ferramenta, essas duas ferramentas aqui, ó. Essas três ferramentas aqui de presença, no caso, tá? Textura, claridade, desembaçar. Olha só, o que é que fazem essas ferramentas? A textura, basicamente, ela faz aquilo que ela promete. Ela adiciona textura à minha imagem, mas ela não apaga essa névoa, tá? Então, essa névoa, ela continua lá. Então, por muito que eu adicione aqui a textura, ela não vai resolver. Claridade, a mesma coisa. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou aumentar um pouco o desembaçado da minha imagem. Então, olha que interessante. Olha como ela começa a trazer já uma nitidez. Ela começa a trazer detalhe à minha fotografia. Por quê? Basicamente, essa ferramenta, ela desembaça, tá? Então, ó, de novo, a gente tem que olhar para a imagem, perceber por que ela, por que ela não está tão nítida e saber quais são, qual é o sal, qual é a pimenta que falta para ela voltar a ter as características que nós queremos. Então, olha só, o que é que eu fiz aqui? Aumentei a intensidade do meu desembaçado. Só que, ao fazer isso, o que é que acontece? A minha imagem, ela fica um pouco mais escura. Por quê? Porque ela vai ficar mais contrastada. Ao ficar mais contrastada, ela acaba ficando um pouco mais escura. Então, ó, eu corrigi uma coisa, mas passei a ter outro problema, que é o quê? O excesso de contraste. Então, o que é que eu vou fazer para isso? eu posso usar, por exemplo, um filtro localizado para trazer um pouquinho de sombra, um pouquinho de exposição. E aí, a minha imagem já começa a ficar com aquela cara que eu quero. Olha só que interessante. Então, ó, aumentar um pouquinho aqui da sombra também, um pouquinho aqui da exposição. E eu vou trazer um pouquinho aqui de claridade também, para ela trazer um pouco mais de nitidez. Eu depois vou falar um pouquinho mais sobre essa nossa claridade. claridade. Então, ó, basicamente, com dois ajustes, e aqui eu posso controlar um pouquinho a minha temperatura de cor, vou deixar essa temperatura de cor um pouco mais quente. Eu gosto da imagem um pouco mais quente. Então, basicamente, com dois ajustes, olha só, eu trago uma imagem praticamente sem vida nenhuma, para uma imagem muito mais interessante, com muito mais intensidade. E a pergunta é, Sérgio, essa questão da nitidez, tu só podes adicionar ou trazer esse destaque? Ou tu podes fazer o inverso também? Tirar destaque em algumas fases? Posso fazer exatamente a mesma coisa. Então, olha só, nesse caso aqui, eu quis trazer mais destaque para o casal, mas eu posso intensificar ainda mais esse flare. Então, olha só, tem muitas pessoas que quando clicam esse tipo de imagens, elas procuram esse desfocado a entrar na lenda. E isso, como é lógico, é feito na hora do clique, mas pode ser potencializado na hora da pós-produção. Fazendo o quê? Usando a mesma ferramenta, só que no sentido inverso. Então, para eu desembaçar a minha imagem, eu aumentei a minha ferramenta de desembaçar. Mas se eu quiser embaçar mais ainda, apenas numa parte da imagem, olha só, apenas aqui em cima, eu vou fazer o quê? Eu vou desembaçar aqui a minha imagem, tá? Só que ela parece estar branca, não gostei muito do efeito porque ela parece que está branca. Então, a gente pode simplesmente ir aqui e adicionar uma cor a essa nuvem, tá? Então, para essa nuvem não ficar branca, não parecer um nevoeiro, a gente pode adicionar aqui uma cor e deixar que ela fique um pouco mais amarelinha para ela ficar com uma intensidade maior, tá? Então, olha só que interessante aqui o efeito. Ah, Sérgio, achei muito forte, não gosto que seja assim tanto. Ó, dica extra, presta muita atenção a isso. Achei muito forte, não gosto tanto, dica extra. Então, vamos ver essa setinha aqui em cima, ó, se a gente clicar nela, nós podemos simplesmente reduzir a intensidade ou aumentar a intensidade desse efeito. Então, olha só, aqui é uma questão de gosto, até onde vocês querem ir. Então, ó, posso deixar até mais, menos, vou deixar assim, eu quero que fique mais forte mesmo para vocês conseguirem perceber aí a diferença, tá? E aí, se eu quiser finalizar e trazer um pouco mais de contraste ainda, ó, eu vou fazer isso. então, olha só, com poucos cliques, com poucos ajustes, eu trago uma fotografia disso aqui para isso aqui, disso aqui para isso aqui. E a minha pergunta é, se vocês tivessem que dar uma nota a essa imagem antes da edição e depois da edição, qual era a nota que vocês dariam antes da edição e depois da edição? Quantos pontos essa fotografia ganha depois de uma boa pós-produção, tá? E vocês reparem que aqui a pós-produção, vou até colocar um pouquinho mais de luz aqui na noiva, reparem que aqui a pós-produção, ela não é algo que chama muita atenção, ela só valorizou o que essa imagem já tinha de potencial no clique, tá? Então, basicamente, ela só valorizou o que ela tinha de potencial no clique, ó, vou aumentar um pouquinho mais aqui a sombra e a gente consegue transformar isso nisso aqui, isso nisso aqui. tá? Gente, vocês estão a acompanhar até aqui, tá muito rápido, como é que tá? Muito bom. Gente, como é que tá? Vocês estão a conseguir acompanhar, tudo certo? Vamos a isso. Uh! Eu falo, 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 tive que acelerar aqui para nós não ficarmos aqui as duas horas. Praticamente, a aula já deveria estar a terminar, mas eu tenho muita coisa para mostrar ainda. Já devíamos estar a terminar a aula, mas eu tenho bastante coisa para mostrar ainda, então, vamos nessa. Vamos nessa aí, pessoal, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, outro ponto importante, tudo o que eu fiz nessa imagem aqui era a mesma coisa que, por exemplo, eu preciso fazer nessa. Ó, lembram-se que eu mostrei essa imagem? Lembram-se que eu mostrei essa imagem? E eu disse para vocês que dava para recuperar muito disso aqui na pós-produção? Dá. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer nessa imagem que nem tem a ver com a luz é fazer um crop, tá? Porque ela está a me incomodar um pouquinho essas altas luzes aqui dos lados, tá? Então, ó, vou fazer um crop para deixar essa composição mais dentro do que eu imagino, tá? Então, ó, sigam comigo, sigam a linha de raciocínio comigo. Se essa imagem está sem contraste, eu posso fazer de duas formas. Ó, eu posso contrastar a minha imagem e quando eu contrasto, o que é que vai acontecer? Vai ter uma diferença maior entre a sombra e as altas luzes, mas não é exatamente isso que eu quero. O que eu quero é a mesma coisa que eu fiz na outra, eu quero desembassar. Então, olha só, à medida que eu vou desembassando aqui, olha como ela começa a trazer muito dessa nitidez, desse detalhe de volta, tá? Então, ó, depois aqui, ó, basta eu controlar um pouquinho aqui o meu equilíbrio de branco, olha só. E olha como com dois ajustes, pessoal, dois ajustes, eu transformo praticamente, só com esses dois ajustes, eu transformo essa minha fotografia, tá? Vou puxar mais um pouco do preto, então, ó, com dois ajustes, gente, a foto vem disso aqui para isso aqui, disso aqui, para isso aqui. Por que é que é importante nós sabemos isso? É importante, de novo, gente, vou ter que falar isso aqui outra vez, saibam para que é que funcionam as ferramentas, saibam para que é que funcionam as ferramentas, saibam o que é que cada uma das ferramentas faz, porque se vocês entenderem isso, vocês vão fazer qualquer tipo de edição, conjugado, com pensar na hora de fazer fotografia, pensar, pensar o que nós podemos fazer na hora da pós-produção, porque eu aposto que se é um fotógrafo, presta atenção aqui comigo, se é um fotógrafo que não edita, provavelmente ele vai fazer essa fotografia, provavelmente ele nem vai fazer essa fotografia, porque ele não vai gostar desse resultado, ele vai olhar a fotografia na câmera, ele vai dizer assim, hum, não ficou como do jeito que eu queria, porquê? porque ele queria ver a fotografia pronta assim, mas gente, esqueçam isso, não vão conseguir fazer isso, a foto não vai sair pronta da captura, ela vai sair assim, para depois vocês na edição conseguirem fechar aquilo que vocês querem, tá? Então é um elo, vocês têm que ser, o fotógrafo tem que ser editor, na minha opinião, não existe mais aquele fotógrafo que é fotógrafo só e ele não quer saber da edição. Esses dias, até vou ser sincero aqui com vocês, esses dias, eu recebi uma mensagem, porque está a acontecer a imersão Lightroom na prática, ela vai acontecer, até convido a deixar o link aqui, quem aí já está inscrito na imersão Lightroom na prática? Quem aí está inscrito na imersão Lightroom na prática? Quero saber porquê. Porquê? 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 Quem aí está inscrito na imersão Lightroom na prática? Pergunto isso porque esses dias, vou deixar aqui o link, desculpem lá, só foi para deixar aqui o link. Esses dias, quem não está inscrito, pode se inscrever aí, está aí o link, é gratuito, o que é a imersão Lightroom na prática? Uma sequência de quatro aulas com conteúdo. Estão a ver isso aqui? Na prática? É disso para cima, tá? Então é um conteúdo completo, completo, que eu vou dar de forma gratuita durante quatro dias. São quatro lives, mas não são aulas de 30 minutos, nem como a aula que a gente teve aqui. São aulas completas, tá? Com cerca de duas horas de duração cada uma das aulas, onde eu vou mostrar o passo a passo para vocês transformarem qualquer fotografia através da edição. Mas o melhor de tudo, fazer isso de forma rápida. Sabem porquê? Não adianta nada eu vir aqui, mostrar esse resultado aqui para vocês e dizer assim, olha só que incrível que nós conseguimos transformar uma fotografia. Isso tem que ser feito, mas tem que ser feito de forma rápida, porque ninguém quer passar horas e horas e horas na frente do computador. Então eu vou ensinar como nós podemos fazer transformações drásticas, transformar o nosso trabalho, criar a nossa própria identidade na fotografia, mas fazendo isso de uma forma rápida, tá? Como a gente aqui fez com praticamente dois cliques, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Então, porquê que eu estou a falar sobre a imersão? Porque esses dias eu recebi um comentário que dizia assim, eu recebi um comentário não, recebi uma mensagem ao anúncio que eu fiz, a mensagem dizia assim, ah, eu não concordo porque eu acho que fotógrafo que é bom, fotógrafo que é bom já faz a fotografia na hora do clique e ele não precisa de edição. A fotografia já sai pronta da hora do clique. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Os fotógrafos de guerra de 100 anos atrás já editavam as fotografias deles e nem existia Lightroom, nem existia Photoshop. E aqui fica também a pergunta. Fica aqui a pergunta também. Essa fotografia, por exemplo, eu quero saber como é que o fotografia fazia para ter essa fotografia. Por exemplo, eu estou lá um exemplo, porque é a foto que eu tenho aqui na mão. Como é que o fotografia fazia para ter essa fotografia assim na hora do clique? Essa é a minha pergunta. Então, gente, não existe hoje em dia fotografia sem edição. As duas coisas andam juntas. Não existe fotografia sem edição. Não é só de hoje, mas é desde lá de trás, desde Catebreção, desde os outros fotógrafos que já faziam edição de imagem. A edição hoje é... É só olharem, é só vocês olharem e vocês vão ver que a grande maioria dos fotógrafos, dos grandes fotógrafos do mundo inteiro, são eles próprios a fazer a edição das suas fotografias. Então, isso é uma prova de que é importante as duas coisas andarem juntas e não... E se vocês acham que a fotografia vai ficar pronta na hora do clique sem precisar de edição, isso é um mito. Vocês sempre vão ter uma fotografia até um nível, mas ela nunca vai passar desse nível. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos só continuar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Diz aqui o Miguel, esse cara que escreveu isso deve ser de idade da pedra. Não, não... Sinceramente, eu não cheguei nem a ver o trabalho, mas eu fiquei curioso porque, cara, eu não... não deu pra... não deu pra... não deu pra... não deu pra... trocar esse tipo de ideia como eu estou a fazer aqui agora, mas, definitivamente, a fotografia dele vai até um limite sem a pós-produção e depois ela não cresce mais porque as duas coisas andam juntas. Tá bom? Então, vamos lá. Peguei a aula já na metade, diz o Sérgio Bento. Vai ter gravação? Ela vai ficar durante os dias no meu canal, tá bom? Ela vai ficar durante os dias no meu canal e eu vou te falar uma coisa, Sérgio. Que bom que tu chegaste também porque não pegaste aquela falha toda aí da nossa internet que deu tudo errado, tá? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, vou aqui, vamos para outro exemplo aqui porque a nitidez ela pode ser dada de forma localizada também, tá? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, essa é uma imagem ela já está editada, tá? Então, ó, essa imagem antes era assim, ó. Depois da edição ela está assim, tá? Então, ó, antes, depois. Eu até mostrei esses dias, dei esse exemplo lá no nosso... no Instagram, tá? Eu dei esse exemplo aqui, tá? Mas eu vou mostrar na prática aí para vocês como é que ele funciona. a nitidez. Muitas vezes a gente fala só ah, que só... nitidez tem que ser só nas pessoas mas nem sempre é assim. Às vezes a gente quer valorizar outras partes da minha imagem. Então, ó, por exemplo, olha essa fotografia aqui. Eu gosto muito dessa fotografia. Foi feita em Portugal, agora... agora na nossa viagem para lá. E o que é que eu gosto dessa imagem? Por que é que eu encaixei o casal lá? Porque eu gosto muito do ambiente e eu gosto dessas... desse verde, ó. Desses matos. Não sei nem faço ideia que tipo de verde é esse mas eu gosto muito disso aqui ou quase engolir o casal aqui a gestante. Eu gosto muito desse efeito. Então, por que não valorizar isso na hora da pós-produção? Por que não fazer isso na hora da pós-produção? Então, o que é que eu posso fazer? Basicamente, existem... Existem três formas de nós trabalharmos na nitidez localizada no Lightroom, tá? Existem três formas de nós trabalharmos na nitidez localizada no Lightroom. Basicamente, essas três ferramentas são essas aqui, ó. São quatro ferramentas, no caso. A textura, a claridade, o desembaçar que eu já mostrei para vocês e como não poderia deixar de ser a própria nitidez, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui uma receita, tá? Essa é uma receita, tipo, é um tutorialzinho, um mini-tutorial. Vocês podem replicar, copiar e colar isso em fotografias que tenha esse tipo de característica que vai funcionar muito bem, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um pouquinho da textura, eu vou adicionar um pouquinho de claridade. O desembaçar, não vou mexer porque não é o efeito que eu quero e eu vou aumentar um pouquinho da nitidez aqui, tá? Então, ó, vou até aumentar mais aqui para dar para perceber bem a diferença aqui da nossa imagem, tá? E juntamente a isso, ó, eu vou trazer um tom mais quente. Por quê? Porque a imagem toda é mais quente. Então, aqui, vocês, é uma questão de vocês adaptarem, tá? Então, ó, olha a receita aqui, o que é que eu fiz? Aumentei a textura, vou trazer mais textura para a minha imagem, claridade, a claridade, ela, deixa eu só trabalhar aqui na claridade para vocês perceberem o que é que ela faz. Ó, a claridade, ela dá um aspecto tipo um 3D à nossa imagem, olha só o que ela faz, estão a ver? Ó, ela tem uma, ela tem um efeito muito interessante, só que qual é o problema da claridade? Quando nós aplicamos a claridade em toda a foto, olha como a pele das pessoas, ela acaba ficando meio, parece velha, assim, parece uma pele de pessoa mais velha, né? Uma pele enrugada, então eu não gosto muito de dar esse efeito de claridade em excesso. Então, eu dou de uma forma bem leve, ó, olha só, na imagem original, eu só tenho aqui um pouquinho de claridade. Então, basicamente, o que é que eu faço? Eu posso já usar um ajuste localizado, tá? Então, esse ajuste localizado, eu vou pegar aqui no meu pincel, podia ser o filtro radial, podia ser um filtro graduado, qualquer ajuste dá, tá? Então, ó, fiz aqui a configuração que eu quero, e agora o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou aplicar um pouquinho de nitidez só aqui nesse mato aqui, ó, nessas verdes, nem sei muito bem o que é isso. Ó, aqui também, ó, e desse lado aqui também. Então, olha só, quando nós falamos de nitidez, olha o poder que isso trouxe para a nossa imagem, sem estragar a pele das pessoas, tá? Olha que interessante isso aqui. Ó, então, ó, adicionei aqui uma nitidez brutalíssima, tá? Um detalhe brutalíssimo, e agora eu posso melhorar isso ainda mais. Então, ó, basicamente apliquei nitidez, e agora eu posso trazer, por exemplo, um tom só mais quente para deixar esse tom aqui, ó, um pouquinho mais amarelinho ainda, ó, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá. Olha, olha que demais esse efeito aqui, tá? Olha a força que a foto ganha com apenas um ajuste a mais. Ó, vamos aqui, e eu vou fazer mais uma aqui, ó. Eu vou tirar um pouco do contraste, eu achei aqui esse, quando eu trago a nitidez, eu trago mais contraste para a minha imagem, tá? Então, ó, vou tirar o contraste um pouquinho aqui, só dessa, dessa parte inferior para não ficar muito escuro. Isso aqui é questão de gosto, tá? Eu não gosto muito dos cantos da imagem escuro, então eu vou fazer mais ou menos esse efeito aqui, tá? Então, olha só, gente, olha apenas esse ajuste aqui, bem rápido, olha o power que trouxe para a nossa imagem. Ah, Sérgio, mas achei muito claro. Ok, vocês podem simplesmente ou fazer esse efeito com menos intensidade ou depois escurecer um pouquinho aqui, ó, um pouquinho aqui, só das laterais da minha imagem. Isso aqui é questão de gosto, tá? Mas, ó, por acaso até achei um pouquinho, eu acho que eu devia ter dado menos intensidade um pouco, mas olha só, antes, deixa eu ver aqui, ó, antes, depois, antes, depois, antes, depois. Olha como eu trago mais intensidade para esse ambiente, olha como eu deixo essa fotografia, ó, a fotografia era assim e ela ficou assim, tá? Olha como eu consigo trazer mais detalhes, não só para as pessoas, mas também às vezes para o ambiente da minha imagem. E a sacada aqui é o quê? Sérgio, eu entendi, gostei muito desse efeito, mas como é que eu faço se eu quiser reutilizar esse mesmo efeito? Eu apliquei aqui, eu posso simplesmente ir aqui em personalizado e salvar essas configurações, esse pincel, como um preset para eu reutilizar mais tarde. Então, eu posso dar um nome, por exemplo, de nitidez para ambiente. Por exemplo, tá? Nem vou salvar aqui, mas eu posso dar esse nome aqui e vou salvar assim. E se eu tiver uma próxima fotografia, vamos ver aqui a outra próxima imagem. Por exemplo, deixa eu ver aqui uma... Por exemplo, essa aqui, tá? Então, se eu peguei naquele mesmo efeito e eu quero aplicar nessa foto, eu só vou lá no meu pincel e eu vou pôr aqui, nitidez para ambiente e basicamente já está com o pincel feito, eu vou só aplicar aqui onde eu quero, tá? Então, olha só que interessante que fica também nessa foto. Olha aqui, uau, ficou bem bom. só cuidem para não pôr isso muito nas pessoas para não ficar tão artificial, tá? E olha só, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Olha como ele deu um punch, deu um up aí à nossa imagem, tá? Gente, vocês gostaram? Sabiam que dava para fazer esse tipo de efeito também através da nitidez da nossa imagem? Que massa, olha só. Olha só. Que massa. Gente, vocês já deram o like? Eu não estou a acompanhar, porque a nossa live travou toda, nem pedi, mas já deixaram o like. Então, quem não deu o like lá no início, deixa agora aí para o YouTube distribuir a nossa live aí por mais pessoas, tá bom? Tá bom? muito bom. Gente, olha só, tinha mais aqui, tinha mais algumas coisas para mostrar, mas eu acho que eu vou resumir com uma coisa só, tá? Então, tem mais, na imersão eu vou falar sobre muito mais do que isso, tá? Então, quem não, de novo, fica o convite aqui, quem não está inscrito na imersão Lightroom na prática, presta atenção, se inscreve. Gente, vou falar aqui de novo, tá? Gente, o resultado final da nossa fotografia é 50-50. A gente tem que pensar muito bem na hora da captura, tem que pensar muito bem na hora da pós-produção. O início da nossa aula foi falando o quê? Falando que se vocês querem ter fotos nítidas, vocês vão ter que se preocupar com algumas coisas, como a abertura que vocês escolhem, a lente que vocês utilizam, a luz que vocês utilizam, tá? Então, vocês vão ter que ter todo esse cuidado, tá? Tendo esse cuidado, a gente passa para uma segunda parte da nossa fotografia, que é o quê? É a pós-produção. Então, isso que eu vou falar aqui vai ser o foco da nossa imersão Lightroom na prática. Se vocês hoje querem ter um destaque na fotografia, se vocês querem realmente que a fotografia de vocês suba um nível acima dos outros fotógrafos, vocês vão ter que ser fotógrafos completos. O que é um fotógrafo completo? É aquele fotógrafo que domina a parte do clique, que eu sou fotógrafo, além de editor de imagem, eu sou fotógrafo, tá? O ano passado, não para machar aqui, mas o ano passado, eu fui fotógrafo mais premiado do mundo na Inspiration, com mais prêmios, deu 28 prêmios em um ano. Então, assim, além de editor, eu sou fotógrafo, mas o que eu posso garantir para vocês é que uma boa fotografia sem edição, praticamente, ela não existe, tá? Então, uma grande chave do meu trabalho é eu ser fotógrafo que sabe editar. Não necessariamente vocês têm que ser expertos em edição, mas vocês têm que saber como valorizar aquela imagem que vocês pensaram e quiseram fazer na hora do clique. Porque muitas vezes a pessoa gasta um monte de energia lá na hora de fazer a foto, ela vai e consegue, faz uma foto e consegue um momento bom, só que depois ela abre essa fotografia no Lightroom e ela não sabe o que fazer. e aí parece que aquele grande momento, todo aquele esforço não valeu de nada. Por quê? Porque realmente aquilo sozinho não chega para aquela imagem ser impactante. Como essas imagens que eu mostrei para vocês aqui, o antes e o depois. A foto antes era bacana? Era, só que ela vai para outro nível a partir do momento que nós sabemos fazer uma boa pós-produção. E quando nós falamos em saber fazer uma boa pós-produção, não necessariamente ela precisa de demorar horas, ficar aqui uma hora, duas horas em volta de uma fotografia. não necessariamente as coisas são assim, tá? O que é que eu quero falar para vocês ainda, tá? Uma questão aqui importante também. Na hora, olha só, sempre que eu aplico uma nitidez nessa imagem, por exemplo, apliquei uma nitidez nessa fotografia aqui, tá? Vim aqui, apliquei a nitidez final, ok. O que é que é importante vocês saberem? Essa nitidez, ela foi aplicada no tamanho dessa imagem, no tamanho que está aqui no Lightroom, tá? Então, ó, por exemplo, nessa fotografia aqui, a nitidez foi aplicada aqui em 2.560. pixels por 1.709 pixels, tá? Essa foi a nitidez aplicada. A partir do momento que eu exporto essa minha imagem, então vamos lá, eu vou exportar aqui essa imagem, tá? E a partir do momento que eu exporto essa minha imagem, por exemplo, para o Facebook, eu vou redimensionar essa imagem para uso também, ó. Nesse caso, o Facebook, eu tenho aqui o tamanho certo, que é de 2.048 pixels, tá? Então, basicamente, ó, eu vou replicar isso para esse tamanho do Facebook. Nesse caso aqui, eu recomendo que vocês utilizem uma nitidez aqui de saída do Lightroom. Por quê? Sempre que nós redimensionamos a nossa imagem, nós vamos mudar as características dos pixels da nossa imagem. Então, nesse caso, é sempre recomendado que vocês adicionem de novo uma nitidez. Essa nitidez pode ser feita, por exemplo, no Photoshop? Pode. Ela pode ser feita de novo, importar a foto de novo no Lightroom? Pode. Eu posso aplicar nitidez lá no Instagram quando eu for subir a imagem? Pode. Mas a forma mais fácil de fazer isso é vocês utilizarem já uma nitidez de saída. Como faz isso? Ó, na hora de exportar a imagem, eu já tenho aqui alguns presets prontos, mas vamos fazer do zero como se não tivesse nenhum preset. Então, ó, vou selecionar aqui o JPEG, que é o tamanho final que eu quero, SRGB, e aqui eu vou redimensionar o tamanho para o que eu quero, depende do que vocês querem. Por exemplo, no Facebook, o tamanho indicado é aresta longa, aqui eu vou escolher o tamanho da aresta longa, é 2048 pixels, tá? Esse aqui é o tamanho indicado. A resolução vocês podem deixar presente para os 72 dpi's que não vai ter problema, tá? Então, ó, resolução mudei, pixels mudei, e nesse caso aí, ó, é só selecionar aqui nitidez de saída para tela, tá? Então, ó, nesse caso eu gosto de utilizar uma intensidade alta, mas vocês podem mudar aqui baixa padrão, fazer o teste fazer o teste para saber qual é que vai funcionar melhor para vocês, tá bom? Tá bom? Sérgio, você poderia dar uma live sobre como diagramar um álbum? Posso sim, uma hora dessas posso fazer sim, como eu faço, tá? Não sou o maior, vou ser já sincero com vocês? Gente, eu acho que eu acho que tem que ser sincero o máximo possível, eu não sou o mais experto do mundo para diagramar a álbum, tá? Não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu faço todos os meus álbuns, então eu sei que tenho algumas coisas assim para acrescentar para vocês, e também, já que é para machar, o ano passado eu ganhei o melhor álbum do Brasil, escolhido pelos noivos, tá? Então, o primeiro lugar. Eu ganhei, então, os meus álbuns também, maus, 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 eles não devem ser, tá? Então, vamos lá, uma hora dessas eu faço uma aula assim, tá bom? Tony Silva, isso dá para fazer pelo telemóvel, o Tony é de Portugal, só pelo telemóvel já deu para entender, praticamente tudo que eu fiz aqui dá para fazer no telemóvel, a única diferença é que para tu fazer os ajustes localizados no telemóvel, no Lightroom, mobile, tu vais ter que ter a versão paga, tá? Se tu não tens a versão paga, ele vai deixar fazer praticamente tudo menos os ajustes localizados, tá? 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 Gente, essa foi a nossa aula, depois de muito, ó, deu aqui meia hora de atraso, foi praticamente o que nós perdemos, né? O que nós perdemos lá no início de toda a aula. Gente, de novo, peço desculpa, agradeço a cada um de vocês que esteve por aqui, agradeço a cada um de vocês que esteve por aqui, foi bem massa essa aula, fiquei muito feliz, nós temos aqui praticamente uns 15, 20 minutos aí, deu, não deu, deu, não deu, não deu, e vocês ficaram, então muito obrigado mesmo, espero que vocês tenham gostado dessa aula, detalhe importante, quem não está inscrito aí na imersão Lightroom na prática, faça o favor, o favor a vocês mesmos, tá? De se inscrever, esse é um conteúdo que assim, ó, eu não disponibilizo muitas vezes, quem participou da última imersão sabe como é que é o conteúdo, sabe que é um conteúdo de extremo valor, que eu vou dar de graça para quem estiver ao vivo, tá? Então, ó, não é como essas aulas que vai ficar durante uns dias aí gravada no YouTube para vocês assistirem, e aí, que eu vou dar de graça